Uma das coisas que a galera fala muito sobre Cuba é que a medicina lá é super avançada e tal. Como que foi na época que você morou lá, com seus 12 anos, quando você ficava doente? Uma das coisas que levou o povo pra rua, além da falta de liberdade, da censura, é essa questão da medicina. O coronavírus está descontrolado em Cuba. Pessoas todo dia, até agora, morrendo, morrendo, morrendo. E eles tentam disfarçar, abafar, entendeu? Ah, não, um caso, dois casos. Não, realmente estão morrendo muita gente. Outros que estão morrendo em casa, porque não podem ir pro hospital, chamam a ambulância. Tem relatos que eu também coloquei na minha rede, de uma mulher que ligou, falou assim, olha, não lembro se era irmão, marido, alguma coisa assim, era familiar. Tá morrendo aqui em casa, tá sem ar, preciso de uma ambulância. A ambulância chegou quando ele já estava morto e demorou mais de seis horas pro carro fúnebre levar o corpo. Então, todo esse descasso. O opositor não recebe atendimento no hospital. Idosos dormindo nos corredores, no chão do hospital, porque não tem leito. Sem oxigênio. Então, tudo isso fez com que o povo se jogasse pra rua pra pedir dignidade. Porque um turista é melhor tratado do que o cubano. Tanto que tem um hospital pra cubano e tem um hospital pra turista. Entendi. E o cubano não pode ir nesse hospital pra turista? Mas se tiver dinheiro, talvez possa. Não. Não pode? Eu sou turista. É porque é uma forma deles venderem pro mundo, né? A qualidade da medicina cubana. Entendi. Caralho, cara. Parece, sei lá, um inferno esse lugar, cara. É, não parece muito legal mesmo. É um inferno. Imagina, imagina. É um inferno. Imagina, tu vivendo num lugar onde tu não pode falar. Imagina eu vivendo em Cuba. Imagina, não tinha, já tava morto, já tava morto. Eu já tava morta. Com as coisas que eu falo aqui no Brasil. Não, e eu tô trabalhando agora como comentarista. Então, pra mim, é uma realização muito grande. Porque eu venho de um país onde eu tinha que reprimir todas as minhas ideias, meus pensamentos. E chegar aqui, poder trabalhar num veículo de comunicação e ter a liberdade pra expressar o que eu tô sentindo, o que eu defendo, as bandeiras que eu defendo. É uma coisa que eu nunca pensei quando eu saí de Cuba. Então, tá sendo uma grande realização pra mim. E estudar fora da escola lá em Cuba é uma possibilidade? Tô dizendo ler livros que a gente consegue facilmente aqui. Não, só tem livro de marxismo. É? Só tem livro marxista em Cuba. Eles fizeram questão de queimar, jogar fora todos os livros de outros assuntos. Quando o Fidel tomou poder, eles jogaram tudo fora. Como que alguém defende isso, cara? É porque não vivem lá, nunca foram, ou se foram, eles foram pra parte dos turistas. E o marketing, né, em cima da Revolução Cubana é muito grande. Entendi. Eles vendem uma realidade completamente diferente da realidade do cubano. De que nasceu, vive lá. Eu já escutei de um amigo meu que veio aqui, inclusive, o Rafael, falando sobre uns caras do Instituto Mises, talvez, que tem uma biblioteca descentralizada. Eles ficam uns livros na casa de um, um bagulho assim meio, sei lá, idade média, escondido. É, em Cuba? É. É. Eles tem uns tráfico de livros lá. Tráfico de livros. Muitos disso eu não tava sabendo. Os tráfico altos livros, vários strains de livros. Agora pode ser mais fácil, né? Porque tem mais gente entrando na ilha e tudo, e eles podem entrar com esses livros. Faz muito tempo que já tem muita gente, que as pessoas estão podendo entrar. Foi desde que cortou mais médicos, essas coisas? Foi, foi. Aí a Argentina faliu, a Venezuela também acabou o petróleo, acabou o dinheiro. Foi nessa época, assim. Foi em 2014. Entendi. Uma coisa assim. Mas quando eu tava em Cuba, não era assim. Era bem fechado. Mas é porque aí tinha os amiguinhos que financiavam, né? Tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.